Ô, Milena, cadê aquela bolsa, velho, de colocar roupa? Fala em cima do Guadalbaba, por quê? Vamos, velho. A gente vai viajar. Hã? A gente vai viajar. Viajar o quê, velho? Ó, pega a visão, parceiro, ó. Pensei melhor aí, velho, ó. Melhor tu arrumar tuas coisas e ir embora aí, velho. Segre tua vida aí, viu, velho. Oxe, mas tu tá viajando, velho? Não, velho. Pensei melhor, velho. Eu tô com a nega aí, tá ligado? Eu não quero ficar ali traindo, não, velho. É por isso que tu não tava me procurando, não foi, velho? Independente, velho, ó. Eu percebi que eu só sou feliz do lado dela, velho, tá ligado? Siga a sua vida aí, fique tranquila, não precisa me botar na justiça. Eu sei que eu tenho filho, eu sei das minhas obrigações, tá ligado? Eu vou dar pensão à menina, eu vou ser homem, velho, tá ligado? Só espero que você... Espere um tempo aí, porque agora eu tô meio quebrado aí, velho. Quer dizer que eu vou contra a minha família, aos avisos que eu tive, vou me entrar com tudo. Tu faz uma coisa dessa comigo. Tu se acha homem fazer uma coisa dessa comigo, velho? Tu acha certo isso, velho? Eu não tô falando pra você, velho. Tá falando comigo depois de quantos cornos que tu colocou na minha cabeça? Velho, independente, parceiro. Tu tá feia depois que tu pariu aí, velho? Tu não se cuida mais, só anda desarrumada. Que dinheiro tu me dá pra me se arrumar? Tu quer mulher bonita, tu banca. Mulher é luxo, meu filho. Eu abro mão das coisas aqui pra mim te ajudar dentro de casa. Tu me dá dinheiro pra fazer a unha? Arrumar um cabelo? É muito fácil tu chegar lá fora, tu encontrar uma mulher bonita, tu pegar e ficar com ela. E quanto tu cuidar da tua que tu tá dentro de casa? Independente. Tu tá querendo exigir o quê? Exigindo uma coisa que tu não dá? Independente, velho. Ou se as coisas vão embora. Pode pro cara da sua mãe, tá ligado? E outra, eu só não quero que você proíba de ver o meu filho, tá ligado? Só isso só. Quer dizer que tu vai abrir o nosso casamento por uma aventura? Ô, velho, se eu sou feliz com ela, velho. Se ela me faz bem, me faz feliz. Eu não sou mais feliz com você, velho. Vá, velho, vá. A vida é que segue, velho, vá. Siga a sua vida. A vida é que segue, né? Siga a sua vida. Tu acha que tu vai ser feliz desse jeito? Eu acho ou não? Já tô sendo. Eu vou te dizer uma coisa. O que começa errado, termina errado. Termina não. Oxe, vida, por que tu tá triste assim? Terminei com a mulher lá, velho. Querendo não, sei lá. Tô meio confuso. Sim, tu tá triste porque terminou com ela? Tu terminou com ela, mas ganhou eu, meu amor. Mas a gente tem filho junto, velho. Sim, amor. E isso muda o quê? Eu tava traindo ela com você, né? E muda o quê? Tu não vai continuar sendo o pai da criança? Uhum. Então, se amava ela, né? Sei lá, velho. Sei lá, é hora dessa que o cara fica confuso. O cara acha que o cara não gosta, velho. Mas a vida é que segue, velho. A vida é que segue. Tô bem, acho que vai ficar nessa. E aí, velho, gente? Vai morar aqui? Vai morar onde? Aqui não, né, amor? Pelo amor de Deus. Em um condomínio, né? Morar aqui nesse muquifo? Deus queima o livro, hein? Eu não tenho certeza que eu quero de alugar um condomínio, não. Você vai pagar o aluguel junto comigo? Você tem condições sim, amor. Você dá um jeito, amor. Você vai pagar o aluguel junto comigo? Eu pagar? Eu mesmo não. Você vira, rapaz. Você não quer nem trabalhar, velho. Como é que tu não tem dinheiro? Estourado. Estourado. Aqui o limite já tá quase indo embora. Eu quero saber como é que eu vou pagar. Eu tô achando que você tem é outra. Outro o quê, velho? Posso te falar uma coisa, velho? Tem uma Jota aí atrás de mim também, velho. Agora que porra é que tu gasta tanto dinheiro assim, rapaz? Mas com tu, velho. Se você quer alta lá? Com tu, velho. Só comigo. Ô, velho, todo final de semana tu me leva 400, 500. É unha, é cabelo. A gente ia pro motel. Tu só queria suíte que tinha hidro, sauna. Claro, meu amor. Quarto vermelho. Chega lá. Tu só quer pedir rádio que eu te falei, velho. Pedi a cerveja mais ou menos, pô. Tu só quer pedir rádio. Tu só quer pegar baldão pra ficar tirando foto e postando ninho, tá? Tu só quer pegar camarão e esse bagulho. Tá achando ruim, vida? Tá achando ruim? Não. Me deixa, então. Fica de boa, então, com tua mulher lá. Não. Diz que largou ela. Deve ter outra. Vou dar essa puta por aí. Tá viajando, né, velho? Tá viajando? Se eu terminei com ela, eu quero só você, meu irmão. Que liso. Então a gente vai ter que dar um jeito aí, viu? Procurar um lugar pra morar. A gente vai ficar junto, a Gabi. Vem cá, velho. Deixa eu lhe falar uma coisa, velho. Fala. Por que você não arruma uma coisa? Por que você não começa a fazer unha e fazer faxina, velho? Pelo amor de Deus, eu vou fazer unha e faxina na casa dos outros. Pega uns outros pra fazer. Tu acha que o teu cara disse, é? Pelo amor de Deus, né, vida? Não. Vem, mulher. Se toca, não. Casal, casal tem que crescer os dois juntos. Não tem isso, não. Não tem isso, não. A minha ex lá mesmo, mulher. Pois é, eu não sou sua ex. Não sou sua ex, tá? Ela era desembolada, velho. Correria, parceiro. Ela não ligava pra isso, não. Fazia faxina, saía, dava um correqueiro. Como é que ela tá lá hoje? Toda acabada, não é isso? Com a barriga grandona, gorda. Lito de casa, acabada. Eu vou fazer isso pra tu me largar depois. Sai de mim, rapaz. Eu mesmo não. Você aqui tem que trabalhar, vida, pra sustentar a gente. E aí, velho? A gente vai ficar aqui em casa hoje? Boa ficar aqui em casa hoje. Mostra a gente não pra casa. Não, não, aqui não, aqui não. Sai esse muquifo, vai feio. Só isso, sai de baixo, rapaz. Não vou entrar em nada. Mas. Antes era meu amor pra cá, meu amor pra lá. Agora você ficou nessas ideias, né, velho? Não comece a me alisar, não, velho? Já sei o que você quer. Não comece, não. Não comece, não. Já sabe, né, vida? Eu vou entrar em casa aqui que eu vou pegar um bagulho rapidinho, velho. Me espera aqui rapidinho. Tá certo. E aí, parceiro? Qual foi da renda de cara de oitão? Ô, velho. Ô, velho, não. Sem ideia. Me dá logo a chave do carro. Fala abaixo o quê? Vem logo com a chave do carro. Vem logo com a chave do carro, parceiro. Vem pra ele que depois me acerta o coelho. Bora, parceiro. O cara, bora, parceiro. Me dá a chave do carro aí. Depois eu me acerto o coelho. Me dá a chave do carro aí. Calma, calma, calma. Me dá a chave do carro aí. Depois eu me acerto o coelho, velho. Quero lá saber com quem é que você tá, velho. Depois eu me acerto o coelho, velho. Ah, a sua mulher tá aqui dentro. Bora, mulher. Sai dentro do carro aí. Bora. Deixa dentro do carro aí. Tá viajando, velho. O que foi isso? Não tá vendo eu mandar ele sair dentro do carro não. Fecha essa porra aí. Fecha aí, parceiro. Bora. Tá viajando. Pega a visão, meu irmão. Calma, velho. Quem é esse cara, velho? Assalto, assalto. Calma, cara. Tira pra criar assalto, velho. Ai, meu Deus. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Não reage não, velho. Bora salvar o celular, vida. Afasta, doido. Você tá maluco, hein, homem? Procura problema não, doido. Você tá maluco, hein, homem? Procura problema não, doido. É o que? Doido o que? Eu passo com a minha mulher aqui. Ó, parceiro. Não vem pra cá que eu sou da sua menina. Eu pego uma pedra aqui. Eu bloco sua cabeça. Afasta aí, parceiro. Eu pego uma pedra aqui. Aqui, ó, Bial. Aqui, ó. Calma aí, ó. Tá fodido aí agora. Bota a queixa aí agora. Adianta, vida. Fisioterapia 11 horas, velho. Cara chato. Eu vou... Que cara insuportável. O que foi que eu errei com esse cara? Rapaz, velho. Olha que humilhação. Tem que passar por isso. Eu tô metido na coluna, nas pernas, por causa de você, rapaz. Por causa de mim, não. Por causa de você mesmo. Quem manda você ser ciumento? Quem manda? Não aguenta uma gostosa dessa. Vou sentando com suas roupas e mostrando tudo. Que roupa? Tem o que aqui? O cara lá pegou, deu em cima de você, meu irmão. Eu peguei, fui tirar as satisfações, o cara tava armado. Vamos saber o cara tava armado. Eu não quero saber, tá? Olha aí pra mim aqui. Eu linda, gostosa, maravilhosa. Tendo que passar por isso com tu, ué? Não, bem. Isso aí, deixa pra tua ex. Ó, volta pra ela. Volta pra ela. Eu não quero mais você. Aleijado desse jeito? Quando eu tava de carro, quando eu tava de carro, com dinheiro, quando eu tava com dinheiro, você tava comigo, né, velho? Pois é. É, agora você tá liso, sem dinheiro, sem carro, sem moto. Tá sendo simuquice pra essa casa aqui, feia. Cai nos pedaços. Olha pra mim, rapaz. Sou mulher disso não, velho. É sério, boa fisioterapia, não quero brigar hoje não, velho. É sério, bora. Te leva não. Vai só. Vai, ó, puxando. Capinga, feio, indigo. Eu vou até dar risada. É isso mesmo. Eu vou dar risada. Eu vou dar risada. Sou capinga feio. Bem os outros falam, a gente só vale o que tem. Quando eu tinha dinheiro e te levava pros melhores motel daqui de Feira de Santana, eu prestava, né? Isso era, ó, passado. Você quer o quê, velho? Você quer o quê, velho? Eu vou embora, filho. Vou ficar do tu não. Vai me deixar mesmo, velho? Vou te deixar. Capinga aleijada, ó. Aqui pra tu, ó. Isso, velho. Aqui pra tu. Vai dar a volta, nega. Tchau, velho. Vai dar a volta. Fica nessa vida de miséria que tu merece. Eu aceito. Brincadeira, velho, nega, quando tava comigo, quando tinha dinheiro, tudo tava comigo, né? Isso, velho, só vale o que tem, hein? Mas eu acho que a Milena ainda me aceita de volta, velho. A Milena vem aqui, eu tenho certeza que ela me ama, ela me aceita de volta. Ó pra aí, velho. Mais uma fisioterapia que eu vou perder, velho. Como é dor, velho. Milena. Boa tarde, já. Eu achei que você não viria, não, velho. Ô, velho, tu é o pai da minha filha, né, velho? Você sabe do que tu tá precisando. Como tu tá bonita, velho. Tá diferente. Obrigada. Velho, que eu tô precisando de verdade, de verdade mesmo. Pode falar. De você, velho, da minha vida. Eu percebi que eu te amo muito e que eu cometi a maior burrice da vida, velho. Tendo terminado com você, velho. Tô parando por aqui. Eu vim aqui pra me lhe ajudar, entendeu? Você tá precisando pra fisioterapia, né? Eu lhe levo. Agora vou estar com você, eu não volto não, velho. Eu já tô com outra pessoa, já. Tô sendo feliz. Fala isso não, velho. A pessoa tá cuidando de mim, tá me dando atenção, tá cuidando da nossa filha muito bem, entendeu? Foi necessário que o ciclo da gente acabasse pra começar um novo na minha vida. E eu tô gostando, entendeu, velho, dessa pessoa. Eu te dei a oportunidade, você não quis, você quis ser feliz com outra pessoa. Eu respeitei essa decisão, né, foi? E agora que eu tô aleijado assim, sem nada, velho. Até meu carro, velho, uma idiota tomou aí, tá ligado? Falei pra ela que foi assalto, mas até o meu carro, a jota, tomou, velho, me dividei. E aí, como é que vai ficar minha vida agora, velho? Quem vai cuidar de mim, velho? Ô, Leite, tem um colega minha aqui. Ela trabalha com atendimento em casa, então ela faz técnico. Ela pode vir aqui te ajudar. Eu não consegui nem me aposentar, velho. O governo tá negando, velho. Você sabe que eu nunca liguei pra esse bagulho de NSS, esse bagulho. Eu trabalhei pouco tempo na empresa aí, velho. Não é suficiente pra eu me aposentar, velho. Tá tão difícil, minha vida, velho. Eu preciso de alguém do meu lado, velho. Me apoia, velho. Larga esse cara, eu sei que você me ama, velho. Pensa na nossa família, velho. Tu pensou na nossa família quando tu tá rendendo com ele? A gente tem filho junto. E daí? Filho não segura ninguém, não, já. Por que te disse isso? Ó, velho. Eu venho aqui, te ajudo, filho. Eu não vou vir aqui sozinha. Eu vou vir aqui com ele. Eu ajudo, arrumo a casa aí pra você. Deixo sua comida pronta, entendeu? No que você precisar, eu vou estar aqui pra te ajudar. Agora eu vou estar com você, eu não volto não, velho. E me diga uma coisa. É permanente a situação? O médico falou que é bem difícil eu voltar a andar. A bala deixou bem na coluna e causou uma lesão reversível. Ele falou que tem uma cirurgia aí, mas... Ele já me deu logo a esperança. A chance é 8, 10% de eu voltar a andar. Eu vou fazer pra quê? Vai, não tem. Esses 8% aí? 8% é maior do que nada, né? Não, não tô de boa. Tu vai querer ir pra fisio ou não? Não. Sabe de uma, velho? Vou largar logo tudo. Se eu não vou voltar a andar, pra que eu vou ficar fazendo fisioterapia? Ficar me iludindo? Ficar perdendo tempo? Deixa eu assim mesmo. Deixa eu tô assim. Aí tu vai desistir. É muito fácil pra você sempre desistir das coisas, né, velho? Do que lutar. Será que tu não aprendeu nada nessa tua vida? Vem cá, esse tempo todo aí que tu passou por essas coisas, tu não aprendeu nada. Tu não sofreu bastante não, foi? Não, não. Tá de boa, velho. Fica tranquilo. Vai lá, velho, pra sua família. Não vou lhe atrapalhar, não. Sério mesmo. De todo meu coração. Vai, vai fazer a fisio, velho. Não. Fica tranquilo, eu não quero não. Quando você pensar direito, você pega e me liga. Sério. O que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da minha vida? Eu troquei o certo pelo duvidoso.